Vamos começar, então, com a sessão de palestras, com essa palestra que se chama Eu Sou Sua Mãe, Técnicas Argumentativas no Discurso Materno. Vocês sabem por que eu escolhi esse título? Porque era o que minha mãe mais dizia para mim. Eu sou sua mãe. Menino, fique quieto, porque eu sou sua mãe. Menino, me obedeça, porque eu sou sua mãe. E eu comecei a pensar nesse dizer, eu comecei a pensar nesse discurso. E no que ele significa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? No que ele significa? Ele é um discurso altamente redundante. Porque é a sua mãe dizendo para você que ela é a sua mãe. É uma redundância. E o que a gente faz quando isso acontece? A gente obedece. Ou seja, apesar de ter pouca informatividade, é um discurso eficiente, é um argumento eficiente. E que processa algo lógico, algo matemático, que é A é igual a A. Ou seja, eu sou a sua mãe. E a gente começa a entrar nesse discurso, tanto que, quando pequenos falamos, olha, você não é minha mãe, e quando alguém quer solicitar algo de você, uma determinada responsabilidade. Aí a gente fala o quê? Você não é minha mãe. Outra coisa óbvia. Eu chego para uma pessoa estranha e digo, você não é minha mãe. Lógico. Olha o argumento. Lógico. Mas depois a gente vai ver melhor como é que ele funciona. Diante desse dizer, eu queria também que vocês pensassem quais são as frases de mãe que marcaram as suas histórias. Quais são aquelas frases de mãe que sempre se repetem e que marcaram a história de vocês? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa. Mas observem que são várias. E são frases que se repetem. Esse é um fenômeno linguístico bem interessante. Porque, antes de ser mãe, a mulher é uma criança que ouve esses discursos, mas praticamente nunca os pronuncia. No entanto, quando chega a maternidade, o que acontece? Parece que ela começa a ter uma atualização mental e passa a reproduzir esses mesmos discursos de mãe. E em contextos bem interessantes. Em contextos fundamentalmente persuasivos. E quando a gente fala em contexto persuasivo, vale a pena lembrar da distinção que é feita pela nova retórica entre convencimento e persuasão. Então, convencer significa agir pela razão, trabalhar com ideias, é vencer com o outro. Já persuadir é conseguir aquilo que se quer. É fazer com que o outro faça aquilo que eu quero. E é bem isso no discurso de mãe. É fazer aquilo que se quer. Que a mãe, no caso, quer. E os argumentos, eles são processados em dois contextos. Um contexto que é o conjuntivo e outro contexto, que é o disjuntivo. Percebam que sempre que a gente argumenta, a gente argumenta a partir da conjunção e da disjunção. O que significa isso? A conjunção implica fazer com que o sujeito se aproxime do objeto valor. Imagine que a minha filha queira fazer karatê. Imagine que eu queira que ela faça karatê. O que é que eu vou fazer? Desenvolver argumentos conjuntivos para aproximar minha filha ao sujeito do objeto valor, que é o karatê. Mas se eu entender que o karatê é um esporte perigoso, que ela pode se machucar, o que é que eu vou fazer? Eu vou me valer de argumentos disjuntivos, que separam o sujeito, minha filha, do objeto valor, que é karatê. Então, sempre que a gente usa argumento, a gente usa ou de forma conjuntiva ou de forma disjuntiva. Nós vamos ver alguns argumentos desse, desse tipo, a partir desses dizeres de mãe. Mas eu escolhi um parâmetro para selecionar esses dizeres. Eu vou selecioná-los a partir da percepção da nova retórica sobre três grupos argumentativos. O primeiro é o grupo de argumentos quase lógicos. O segundo, o grupo de argumentos baseados na estrutura do real. E o terceiro, o grupo de argumentos que funda a estrutura do real. Vocês vão entender isso na medida em que eu for apresentando esses dizeres. O primeiro argumento é o argumento quase lógico. Interessante esse nome, não é? Muita gente se pergunta, por que não o argumento lógico? Bom, logicamente, porque se o argumento fosse lógico, matemático, formalizado, eu não poderia contestá-lo. Se eu posso contestar, é porque ele não é de todo lógico. Aliás, essa é uma premissa da própria linguagem, segundo a qual a palavra, ela é polissêmica por natureza. A palavra tem sempre mais de um sentido. Então, por conta dessa propriedade, eu não posso ter uma percepção matemática, totalmente matemática, totalmente formalizada, sobre a própria linguagem. Agora, quando a gente pensa em argumento quase lógico, o que é que vem à mente? Pelo menos na minha. Vem Aristóteles, com os silogismos. Vocês já ouviram falar de silogismo? Então, silogismo é um tipo de argumento que se opera a partir de três proposições. Duas premissas e uma conclusão. Eu tenho uma premissa maior, uma premissa menor, e a junção dessas duas premissas vai fazer com que eu chegue a uma determinada conclusão. Um silogismo clássico. Todo homem é mortal. Premissa 1. Sócrates é homem. Premissa 2. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão. Aristóteles percebeu que nós utilizamos silogismos no dia a dia, mas que não falamos todas essas premissas. Imaginem alguém me pedindo para eu fazer um trabalho no horário de meio-dia. Seria estranho eu argumentar dessa forma. Todo ser humano precisa comer. Eu sou um ser humano. Logo, eu preciso comer. O que eu digo? Agora não, porque eu preciso comer. Eu sintetizo esse silogismo. E esse silogismo sintético vai ser chamado, por Aristóteles, de antimema. Então, Aristóteles trabalha com antimemas. E nós também. Nós usamos antimemas. Olha, a gente, desde pequeno, é inteligente e nem sabe, né? A gente usa um argumento aristotélico. E a gente usa em determinadas situações. Eu acho que todo mundo já passou por isso na vida. Sabe aquela festa? Todo mundo da escola foi e a gente queria ir? Aí a mãe da gente diz assim, não, não vai. A gente promete um monte de coisa. Não, eu vou fazer todos os deveres dessa vez. A partir de hoje, eu vou chegar mais cedo em casa. Olha, eu não vou sair durante um mês para compensar. Mas a mãe, ela já sabe que esse tipo de promessa é que nem aquela promessa que a gente faz quando acaba uma ressaca danada. O que a gente diz quando acaba uma ressaca danada? Eu nunca mais vou beber. E está lá a gente no outro final de semana enfiando o pé na jaca de novo, né? Então, por saber disso, por saber disso, a mãe já não acredita muito nessas promessas. E ela continua, não. Qual é a última alternativa? Qual é o último argumento que a gente utiliza para tentar ir à festa? Pô, mãe, todo mundo vai, não é verdade? Sabe o que a gente faz quando a gente fala isso? A gente cria um silogismo. A gente diz. Premissa um. Todo mundo vai à festa. Que é a que é utilizada como intimema. Premissa número dois. Eu faço parte do grupo de todo mundo. Conclusão. Eu vou à festa. Então, assim, a gente começa a raciocinar. Dessa forma. Mas é isso. A mãe já é muito mais inteligente do que a gente. Aliás, eu julgo que as nossas mães são as primeiras filósofas com as quais nós temos contato. porque nós apresentamos para elas o quê? O intimema. E ela nos apresenta o quê? Uma lição sobre falácia. Falácia é o que é tido como um intimema errado, falho. E ela vai dizer justamente Gente, você não é todo mundo. Muita gente aqui já ouviu isso? Você não é todo mundo. Quando a mãe fala isso, o que é que ela faz? Ela mostra que no nosso silogismo existe algum problema, que ele é falacioso. Olha o problema. Todo mundo vai à festa. Você não faz parte do grupo de todo mundo. Logo, você não vai à festa. Mas esse tipo de discurso também é reinscrito em outros contextos de forma conjuntiva. Por exemplo, existe um famoso seriado mexicano da década de 70, em que uma mãe dizia o seguinte bordão para o filho. Tesouro, não se junte com essa gentalha. Lembram disso? Dona Florinda falando para Kiko, seu filho, no seriado Chaves. Em outras palavras, o que ela diz? Tesouro, você não é todo mundo. Mas diz isso quando ele busca uma aceitação. Então, ele chama a mãe, reclama de alguma coisa, e a mãe diz isso. Ou seja, ela, com esse discurso, une o sujeito ao objeto-valor, que é o aconchego da mãe, a segurança da mãe. Nós também ouvimos esse discurso, sendo dito de outra forma, nas bocas dos coaches da vida. Quando se diz assim, você é único, você é singular, tem uma ótima, que eu adoro, que é a seguinte, saia da manada. Quem já ouviu isso? Saia da manada. Como se a gente fosse boi, isso, saia da manada. O que é que se quer dizer com isso? Você não é todo mundo. Mas por que normalmente os jovens têm uma adesão a esse tipo de discurso? Porque ele não se processa a partir da disjunção, e sim da conjunção. Ele aproxima o sujeito do objeto-valor. Aí vocês dizem, André, mas então, aquele dizer que abre a palestra, eu sou sua mãe, é um argumento quase lógico, porque é A igual a A. Não, ainda não. Mas ele não tem nada de lógico? Tem. Só que a distinção que é feita na nova retórica é a partir da predominância argumentativa. Eu não sou convencido por minha mãe quando ela diz isso, porque eu entendo A igual a A. Não, eu entendo que ela fala isso para sinalizar a autoridade de mãe que ela possui. Olha só. E a autoridade é algo que faz parte de como nós enxergamos a realidade. Se eu disser assim para vocês, todo mundo aqui está preso, o que vai acontecer? Todo mundo vai rir da minha cara, pelo menos. Agora, se chega um policial e diz isso por algum motivo convincente, todo mundo vai se sentir preso. E ele pode prender em determinadas circunstâncias. O que significa que falar também é fazer. É um agir pela palavra. Muita gente diz, olha, fala, fala, e não faz nada. É um discurso enganoso, porque quando a gente fala, a gente faz, efetivamente, como acontece nesse caso. Então, por que quando eu digo não causa esse efeito, o mesmo efeito que acontece quando um policial diz? Porque nós estamos em lugares de fala diferentes. E isso faz parte de como nós enxergamos a realidade. Por isso que este é o tipo de argumento baseado na realidade. Eu sou sua mãe. Eu tenho autoridade com você. É assim que a gente vê a realidade. Há outra forma, ou outras formas, de ver a realidade. Uma delas é imaginar a relação de causa-consequência. Se eu, por acaso, soltar esse microfone, o que vai acontecer? Ele vai... Cai, olha que plateia inteligente, todo mundo sabe que vai cair. Mas por que todo mundo tem essa noção de que vai cair? Porque a gravidade faz parte de como enxergamos a realidade. Se eu estivesse no espaço, ele cairia? Não. Ele flutuaria. Nem toda realidade é igual. Mas eu me baseio naquela realidade que eu conheço. Então, eu estruturo muitos argumentos a partir da relação de causa e consequência. Soltar, cair. É uma relação de causa e consequência. E isso acontece também com o discurso de mãe, com as frases de mãe. Eu me lembro um dia em que eu estava no quarto procurando uma camisa azul. E eu não achava. E mãe, parece que tem um radar para tudo, ela sabe exatamente onde está qualquer coisa. Aí eu gritei para minha mãe. Mãe, onde é que está a minha camisa azul? Aí ela disse, olha, está na segunda gaveta, do lado direito, embaixo da camisa verde. Só que eu estava com a preguiça de procurar. Aí o que eu disse? Duas palavrinhas que ninguém deve dizer. Tá? Não. Isso acaba com a mãe. Ela começou a mudar de voz, né? Não era mais André, Deco. Começou, menino, aquela voz mais forte. E ela disse algo que vocês podem completar. Se eu for aí achar, o que é que acontece quando a mãe diz isso? Em 95% das vezes, o que é que o filho grita de lá? Achei. Os 5% não viveram para dizer o que acontece. Mas a gente tem essa estimativa. Por que ele diz achei? Porque ele quer anular a consequência, anulando a causa. Que é a mãe ir lá e achar. Por isso que na nova retórica se chama esse tipo de argumento, de argumento baseado na realidade. Mas existe também um outro argumento que é muito interessante, que é o argumento que funda a realidade. Olha só. Como é que eu consigo fundar a realidade quando eu parto de um caso particular e vou para a esfera mais geral? Imaginem que uma filha quer fazer uma tatuagem e a mãe não quer deixar. Como argumento, ela diz, minha amiga também fez. Como é que a mãe normalmente responde a isso? Se ela pular da ponte, você também pula? Quem já ouviu isso? Da própria mãe também. Exatamente. O que ela fez? Ela criou um argumento a partir da realidade. Ela fundou a realidade, fundou a ideia do real. Porque isso não... Imagine uma pessoa dizer você vai fazer o que hoje? Vou fazer uma tatuagem, depois vou pular de uma ponte. Não existe isso. E é interessante que quando ela pergunta, o que a gente responde? Não. Olha a Arapuca. O não que a gente responde é o não que ela nos dá. É o mesmo não. Dez anos depois, a gente encontra essa amiga e ela pergunta para a gente, mas por que você não fez a tatuagem? A gente diz, não é porque minha mãe falou que você podia pular da ponte. Aí a amiga diz assim, e o que tem uma coisa a ver com a outra? Aí você diz, pô, é mesmo. Cair nessa, né? Depois de dez anos. O que a gente pode tirar de lição disso? Moral da história. A de que essas frases que vocês viram aqui costumam ser disjuntivas, ou seja, costumam separar o sujeito do objeto valor. Uma outra questão. Tem mais caráter persuasivo do que de convencimento. Então se age muito mais pela emoção do que pela razão. Falta razão. Falta justificativa. E apresentam pouca integração ao mundo do outro. Porque é como se fosse uma ordem, não é verdade? Então, tudo isso faz a gente pensar no passado, a partir de um retrovisor, e olhar mais amplamente para o futuro. e pensar como agir com nossos filhos também. É uma reflexão interessante a partir disso. Porque nós nos construímos na relação com o outro. Eu quero terminar essa palestra com uma frase que eu gosto bastante, que é essa aqui, olha. Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. E não vamos pensar nesse nascimento como um nascimento de algo pronto. Assim como a criança que nasce, começa a aprender, a mãe que nasce também, começa a aprender a ser mãe. E com quem é que ela começa a aprender a ser mãe? Com o filho. E para que essa relação seja cada vez melhor, a gente precisa dar um pouco de atenção aos nossos argumentos e às relações interpessoais que são estabelecidas nessa condição materna. Deixo isso aí como reflexão para vocês. Obrigado. Obrigado.